O Senhor é minha luz Veja, o nosso tema hoje é a fé E na fé nós alcançamos os milagres Mas a fé no quê? A gente precisa entender que nós perdemos e deixamos de lado graças extraordinárias Sobrenaturais que nos foram dadas por Deus para a nossa salvação e para a nossa libertação A palavra diz assim Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como prata e ouro Que tende sido resgatados da vossa vã maneira de viver Recebida por tradição de vossos pais Mas pelo sangue precioso de Cristo O cordeiro imolado e sem defeito algum Aquele que foi predestinado antes da criação do mundo Veja, meu amado, minha amada Você tem invocado o sangue do Senhor? Você tem pedido essa graça libertadora do sangue de Cristo sobre a sua vida? Eu me questiono Porque se nós temos à disposição o sangue do cordeiro Aonde nós estamos colocando a nossa esperança? O sangue de Jesus na mesma intensidade que ele é expiação para os nossos pecados Ele é também cura para o nosso corpo e para a nossa alma A fé é o fundamento da esperança E é uma certeza a respeito do que não se vê E foi ela que fez a glória dos nossos antepassados Mas como era a experiência da aliança com o sangue dos nossos antepassados? Eles eram purificados do corpo Se matava o animal, partia ele ao meio E eles passavam no meio daquele animal Para que o sangue daquele animal purificasse o corpo dele O sangue de Cristo no Novo Testamento Essa é a fé que não vemos Mas que renova e traz a esperança da vida nova para o corpo e para a alma Ele não apenas nos purifica o corpo Mas ele purifica a nossa alma No livro que estamos lançando este final de semana aqui na Canção Nova Eu conto uma experiência que vivi na Inglaterra Junto com Dunga E depois o testemunho no segundo ano Junto com o nosso irmão Emanuel também aqui da Canção Nova Nós fomos no Osana Londres pregar E no primeiro encontro, quando estava terminando Foi bem naquele ano em que o Papa João Paulo II tinha sido beatificado Foi na Festa da Misericórdia do Osana Londres No dia da beatificação do Papa João Paulo II E nós fomos lá E lá, no final do encontro, chegou uma mulher, Paulo E ela apresentou para mim, num celular, a foto de uma outra mulher Que aparecia só a barriga da mulher E na barriga dessa mulher, inchada E eu olhei e perguntei a minha filha O que é isso? E ela disse, essa é a minha nora Que está no hospital, numa cidade vizinha aqui de Londres E ela perdeu o filho E meu filho ligou desesperado Pedindo que eu trouxesse essa foto para você orar E ela está com infecção Correndo risco de vida Está na UTI E não tem como Mais ter cura pela medicina E eu falei, irmão, o que aconteceu? Ela falou assim, ela expeliu o braço da criança A perna, partes do corpo E o resto, por causa dessa infecção O médico não consegue tirar E aí a infecção se espalhou por todo o corpo E eu falei para ela O que você quer, minha filha? A cura da sua nora? Ou que o seu neto volte para a vida? E ela disse, não Eu não quero nenhuma coisa e nem outra Eu quero que se faça a vontade de Deus na minha vida E aí eu vi que O que essa mulher pedia era justo O que ela estava pedindo Era algo extraordinário E eu comecei a aclamar o sangue do Senhor sobre ela Me ajoelhei aos pés daquela mulher E chorava diante daqueles pés Porque eu estava diante de alguém Que acreditava na promessa de Deus E aqui no sangue Nessa palavra do nosso primeiro Papa O sangue de Cristo traz essa promessa Diante do sangue do Senhor Nada é impossível Pois pelo sangue do Senhor Vem a redenção A restauração A remissão A cura A libertação De todo o mal físico e espiritual Independente do meu estado de vida Isso não é só para os santos Isso não é só para os consagrados Isso não é só para aqueles que têm uma vida missionária Ou estão envolvidos numa pastoral Num movimento dentro da igreja Isso é para todos os filhos de Deus Batizados e não batizados Para todos os homens e mulheres Da face da terra O sangue foi derramado por todos E é por isso que o próprio Jesus vai dizer Eu vim para que não se perca Nenhum daqueles que o Pai me deu E quem o Pai deu? Todas as gerações Todas E quando eu orava por essa mulher E chorava aos seus pés E eu conto isso no livro Na cruz de Cristo somos curados Eu me levantei Olhei para ela e disse Minha filha O que você está pedindo é justo Deus vai te conceder Aí ela entrou no humano dela Como nós Nessa hora eu volto Mas ele vai pagar minha conta? Ele vai libertar meu filho? Ele vai curar a minha mãe? Ele vai mudar a minha história? Ela na hora falou assim Ele vai devolver a vida para o meu neto? Ela perguntou assim Ou ele vai curar a minha nora? Eu falei assim Eu não sei o que Deus vai fazer Eu sei que o que você pediu é justo Porque você pediu a vontade de Deus na tua vida E o sangue de Cristo vai na tua fé Nessa fé que você demonstrou Ele vai depositar a graça maior Do que o seu neto voltar a vida Do que a sua nora não vir a óbito E eu fui embora Fui embora Voltei para o Brasil O Dunga ficou mais um dia Eu tinha que ir à Suíça Onde eu ficava em Lugano mais 15 dias pregando Eu fui embora E quando eu voltei no outro ano com o Emanuel Na missa de encerramento do Osana Londres Entra com o padre Na procissão de entrada Um casal com uma criança no colo E aquela mulher Eu quando vi aquela mulher Eu me derreti em choro Eu falei não pode Senhor, diga para mim que é outro filho dela Diga para mim que é alguém que está com ela Mas senhor, não pode Eu não estou acreditando no que eu estou vendo E o senhor dizia assim Tu és incrédulo Tu pede Eu faço E não acredito Aí o padre chegou Pediu para mim sentar Pediu para o povo sentar E antes de começar a missa O padre Vanderlei Apresentou essa mulher E ela contou o testemunho Dizendo assim O ano passado Eu cheguei aqui nesse encontro Com a foto da minha nora Num celular Porque meu filho pediu Ela não tinha mais condição Pela medicina De sobreviver Porque estava Com partes do corpo do neto Necrosado dentro dela Porque partes dela já tinha expelido E a medicina não via condição alguma E o neto morto E esse missionário Que está aqui Em nome do sangue do senhor Disse Se você tem fé O que pedes é justo Deus vai te conceder E hoje eu estou aqui Esse é meu neto Essa é minha nora E esse é meu filho Aquele que já tinha sido expelido Pedaços do corpo O corpo era perfeito Nenhuma sequela Criança vibrante Alegre Eu chorava Eu dizia senhor Isso aqui parece uma história Um conto de fada Para tentar entusiasmar Esse povo Esse testemunho Tinha que ser dado no encontro No começo Não no final E eu fui entender Porque na mesma hora Que chegou no fim Também o testemunho Vem no fim Eu quero dizer para você Que tem fé Olha o que diz A palavra de Deus Em Hebreus Capítulo 11 Versículo 3 Pela fé Reconhecemos que o mundo Foi formado Pela palavra de Deus E que as coisas visíveis Se originam Do invisível Se originam Do invisível Ora Era invisível Pela medicina A vida dentro Daquele útero Porque já tinha sido Expelido Pedaços do corpo Era invisível Pela medicina Pelo pai Pela mãe Pelo próprio Coração Da igreja Que estava junto Com aquela família Era invisível Vida Mas quando você Pede a vontade De Deus Deus faz O invisível Se tornar Visível Deus concede A graça Que possamos Tocar No impossível Coisa boa Meu amigo Que abra a mente Dessas pessoas Para que elas possam Descobrir que a vida Vale a pena Eu como comunicador Como padre Eu só vou Onde eu posso Levar Jesus comigo É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Eu como